Tem uma história aqui que eu vou falar pra vocês, que eu já era fã do cara há um tempão. Eu era fã do cara há um tempão, desde a novela Bambuleio, O Cara Maquado, que naquela época você via, né? Chegava, trabalhava, você borra, então via. E assim, cara, um cara que tem uma história que... Se um dia vocês puderam trazer esse cara aqui, esse cara que a RedeTV acertou em levar esse cara pra dentro, e eu falei com ele, mandei, falei, mandei não, quem sou eu pra mandar num cara desse? Esse cara é artista dos bons, brother. Esse cara é a história da televisão. Eu não consigo imaginar quem é. É esse cara aqui. Olha ele ali, ó. Eri Johnson. Esse cara, eu vou te falar uma cora. Ó, esse cara é bom de bola, que deveria ter sido um puta de um profissional de futebol, porque eu já vi pessoalmente... Ele jogava bem, né? Ele joga bem. Não, eu jogava bola. Futebol e ele é um arregaço. Ele é do plano do Romário. Não, futebol e esse cara é demais, velho. É a cadeira que começou o negócio. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu quero deixar aqui, e vou falar, não é puxando a sardinha, não. Juro, quando eu entrei, que eu vi, cara, eu falei, meu, eu acho que esses caras devem ter escutado alguma coisa da minha vida. Porque os caras colocaram o quadro do cara aqui. De repente, como eu já falei pra ele, ele pode até achar que eu que mandei colocar o quadro. Imagina! Quando eu vi, você viu que tava lá do outro lado, eu falei, troca o quadro. Não que o compadre aí não seja gente da melhor espécie. Mas, cara, eu falei, troca aqui o quadro. Bota do meu lado. Porque espiritualmente, cara, o cara tem um espírito bom. O cara é um cara que acompanha as coisas. É um cara que tem uma humildade, cara. Ele tá na nossa lista de... É uma das pessoas que também ninguém fala mal, né? É. Só falam bem. Todo mundo vai falar mal do Harry Johnson. Ele tá numa... Não tem como, cara. Porque tem algumas pessoas que vem a galera aqui e fala bem, tipo, frequentemente. E ele é um dos caras que, mano, todo mundo que vem falar bem dele. Cara, meu, o Harry Johnson não tem como ser... O cara, ele é um cara que... Ele saiu da Globo, não fala mal. Ele saiu de outro, não fala mal. Ele não fala mal de ninguém. A vida dele é levar a paz, sucesso. É mandar abraço pra todo mundo. É viver em cima de um, né? De uma pauta de alegria, de sucesso. Esse cara é do caramba. E Johnson, queremos você aqui, hein? Já mandamos vídeo? É legal. A deitamos na nossa câmera? É legal porque... Ô, Harry. O JC chegou aqui e falou isso do Harry Johnson. Falou, eu vou fazer um vídeo e mandar pra ele. E fez. E fez. O Harry tá convidado. A gente vai fazer esse corte. Aí você manda esse corte também. A partir de hoje, vamos assediar o Harry Johnson. Nossa, vamos ser, cara. Cara, a vida do cara é corrida pra caramba. Tomara que ele consiga. Porque não é se ele... Ah, não veio? Não é porque o cara não veio. É que a vida de um cara... Cara, eu tô vendo, assistindo. Que eu não assistia muito. Mas agora, antes de sair pra trabalhar, eu pego... É que agora foi pra um horário um pouquinho mais tarde. Mas o que que acontece? Eu pego lá, o cara tá arrebentando. O cara tá arrebentando. Ele já era bom. Agora ficou melhor. E depois de velho, o cara ficou melhor, meu irmão. Esse cara aqui, ele tinha que dar aula. Ele tinha que dar aula. Quem quiser aprender alguma coisa de escola de ator, de humildade, é com o Harry Johnson. Esse cara é... Com o Harry Johnson. Vem ensinar pra nós, esse Harry Johnson. Esse cara é sensacional. Quem diria que a gente ia finalizar o papo falando do Harry Johnson, Marcão? Cara, o Harry Johnson, o que a gente, às vezes, é aleatório. Mas o Harry, ele é aleatório igual nós. Se juntar nós no mesmo ambiente, vai brotar o supla embaixo da mesa, entendeu? Vai sair do nada. Porque, assim, é muito aleatório, entendeu? Eu não acredito, DVD. Pelo amor de Deus. Não, não dá pra acreditar. Você não curtiu, você não se inscreveu, não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve, curte aí, manda pra alguém e vai ver nosso canal oficial também, Elementar Show, pô. Fala sério.